Pessoal, polêmica com relação a Juliana Guimarães, que chamou o Renato Paiva de Abel Ferreira da Bahia. Até se atrapalhar nessa definição, vamos falar sobre essa polêmica específica e sobre outros detalhes principais do nosso time do coração, o Esporte Clube Bahia. Vem comigo! Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo no canal para você ter acesso às últimas e principais notícias a respeito do nosso time do coração, o Esporte Clube Bahia. E antes de começar, peço o seu apoio, o seu incentivo. Estamos quase chegando à marca dos 28 mil inscritos aqui no nosso projeto e seria muito bacana, muito legal ter você como um novo integrante dessa família. Começando aqui com a informação já de uma marca histórica atingida pelo Bahia, agora rumo aos 50 mil inscritos, quase chegamos nessa marca em janeiro e agora chegamos aos 49 mil, faltando aí apenas mil sócios para que o Bahia atinja a marca dos 50 mil, a tão sonhada marca dos 50 mil sócios. Então o Bahia colocou essa publicação aqui emblemática nas redes sociais, tomara que essa marca histórica chegue o quanto antes. Vagas disponíveis para sócio contribuinte e quem tem prioridade na compra de ingressos e nas vagas de acesso garantido que virão para você que se associar nesse modelo de associação, tá certo? Olha só, o nosso querido Caule Oliveira iniciou já os treinamentos no CTVR Chichim Macedo. Eu falei mais cedo que era Caule Rodrigues, eu me atrapalhei, mas é Caule Oliveira, tá gente? Para quem não conhece, já está aí treinando, iniciando as suas atividades. Ele jogou pela última vez dia 1º de dezembro de 2022. Então tem um tempinho já sem atuar, vai precisar um pouquinho de tempo para que ele possa se readaptar e, é claro, atingir a sua melhor forma física aos poucos. Amanhã a criançada entra de graça, né? Fonte Nova tem essa tradição para você que vai para o jogo, quer levar seu filho, seu irmão, seu primo, seu neto, fica ligado nessa informação que você pode optar por levarem uma criança de até 11 anos que entra de graça. Se não, se tiver mais de 11 anos, você pode comprar os ingressos nas respectivas formas de adquirir a bilheteria ou no site da Fonte Nova e, é claro, em outras lojas do nosso quadrão de aço espalhadas pela cidade. Nossa querida Iene foi anunciada como um novo reforço, uma nova contratação para as mulheres de aço. Atacante da seleção chilena de futebol que disputou as Olimpíadas em 2020 e Copa América em 2022 reforçará o time feminino do esquadrão de aço no Brasileirão Feminino. Muito bacana essa movimentação do Bahia que vai fortalecendo cada vez lá seu elenco. Vai mostrando que esse ano tem, sim, um aumento considerável de competitividade não só no time masculino, mas também no time feminino. Então, muito bacana que isso se intensifique para as próximas temporadas. Para a Bahia e Ferroviária, a Ferroviária, perdão, Ferroviária do Ceará, um árbitro do Rio Grande do Norte comandará a partida na Fonte Nova. A informação aqui do pessoal do Bahia Notícias que trouxe o seguinte detalhe. Leonilson Fernandes será o árbitro central dessa partida de amanhã contra a equipe do Ferroviário na Fonte Nova, 8h30 da noite pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Será auxiliado pelo Lourival Cândido e pelo Vinícius Melo do mesmo estado do Rio Grande do Norte. Lembrar você que amanhã teremos a transmissão em canal fechado. Se não me engano, o nosso futebol e o OneFootball devem transmitir essa partida. Fiquem ligados, tá? Galera, é o seguinte. Vamos ver o que o Gabriel Teixeira falou na entrevista coletiva de hoje. Vamos conferir o que ele disse. A maioria dos gramados tem prejudicado o seu futebol, Bial? É, prejudica um pouco o campo, né? Porque o nosso estilo de jogo é bola no chão. Mas estamos fazendo o possível para sempre estar aprimorando em jogar em campo ruim, que não é o nosso caso jogar em casa. Mas vamos aprimorando para sempre estar fazendo os três pontos que é a mais importante. Pergunta de Nilson Luiz e Gabriel Gomes. Nesse início de temporada você se tornou uma peça importante de ataque do Bahia. São três gols, uma assistência em sete jogos. Como você avalia o seu início de temporada, tanto na parte física como técnica? Fico feliz pelo começo de temporada. Começar agregando é sempre muito bom. Venho trabalhando bastante para sempre estar à disposição do Bahia. E fico feliz pelos três gols, pela assistência, mas muito mais pela desempenho da nossa equipe que está se aprimorando no começo do ano. Jailson Barraú na pergunta. Biel, você fez um gol, mas o treinador reclamou do excesso de individualismo na última partida da equipe. Como resolver essa questão em tão pouco tempo entre um jogo e outro? É, isso é verdade. Começou a ficar muito individualista no meio do jogo. Mas a base de recuperar isso aí é só na conversa. O Bicê conversou com nós e temos que dizer que no próximo jogo vamos dar o melhor resultado. Pergunta de Edésio Gomes e Bruno Guena. Como você avalia a sua adaptação ao clube e ao esquema de Renato Paiva? O esquema do Renato Paiva é muito bom. Sempre me agradou, já conhecia um pouco antes. É do jeito que a gente gosta, que é bola no chão, toque de bola. E agora vamos aprimorando para o resto do ano. Pergunta de Manuel Nascimento. Biel, a disputa pela artilharia do início da temporada com o Ricardo Goulart. Como é que você pode falar sobre isso? É muito bom para mim disputar a artilharia com o Goulart. Sabemos da história dele, da grandeza dele. Fico feliz com isso e podemos continuar isso até o final do ano. Pergunta de Lucas César. A questão da rotatividade no elenco, você acha que atrapalha ter sequência nos jogos? Eu acho que não, porque tem que ter rotatividade, porque é muitos jogos. E precisamos, em vez de quando, ter semanas cheias. E tem que ter rotatividade e vamos trabalhar para sempre e estar à disposição de todos. Pergunta de Sival Anjos. Biel, o time ainda está em fase de ajustes, mas você tem feito seus gols. O que você projeta para a temporada 2023? O meu projeto é sempre estar à disposição, independente de como seja. Eu quero estar sempre disposto a ajudar no que for, no gol, na assistência, no carrinho, no que for. Eu só quero estar à disposição. As últimas duas perguntas. A pergunta de Reginaldo Lima. Biel, o time vem tendo dificuldades contra adversários de divisão inferior ou que nem figura em divisões de futebol brasileiro. Isso é uma preocupação para as competições mais difíceis? Eu acho que não, porque um dos fatores que dificulta mais é o campo. Eu acho que quando a gente pega um campo bom mesmo, fora de casa, a gente consegue fazer o nosso jogo. Então, eu acho que é mais uma questão de campo do que do time. Pergunta de João Leira, a última pergunta da coletiva. Biel, na temporada você já fez três gols, ficando próximo da quantidade de gols do ano passado. As finalizações têm tido atenção especial para você no treinamento? Com certeza, eu tive algumas dificuldades no ano passado. Agora, esse ano, eu comecei diferente. Comecei a treinar muito. E espero que consiga fazer mais gols durante o ano. Aí, né? E o Biel falou sobre a questão de rotatividade do elenco, que virou tema de polêmica nos últimos dias. E depois de uma pegada de ar entre aças do técnico Renato Pabllo, que ficou estressado por conta das críticas que foram feitas com relação a esse tipo de modelo de gestão de elenco, gestão de grupo, digamos assim, porque eu acho correto o que ele fez, mas não entra nesse caso. Nosso querido Cavalinho e o pessoal do ECBST nos fizeram a seguinte postagem. A jornalista Juliana Guimarães, jogo aberto, mandou o treinador Renato Pavel baixar a bolinha, e ainda é o apelido de Abel Ferreira da Bahia. Olha a opinião dela, mas pra que dizer isso? Qual o sentido, qual o intuito? Onde Paiva está com o ego elevado? E aqui o ECBST e o DRT falaram o seguinte, pô, que bola fora da Juliana Guimarães, chamar o Paiva de Abel Ferreira era pra soar como ofensa, e espero que ele seja o Abel Ferreira do Bahia, que seja tão vencedor quanto o Abel no Palmeiras. Esse é o nível esportivo da mídia brasileira. Cara, eu não generalizo com relação à mídia brasileira, eu acho que temos que ter cautela com relação a isso, são opiniões divergentes, são opiniões que são polêmicas em muitas das situações, mas, enfim, eu acho que ela se exaltou mesmo, acabou errando, assim como todos nós estamos suscetíveis ao erro, e realmente ela acabou se passando nesse momento que ela citou o Renato Paiva. Vamos conferir esse detalhe específico depois que ele acabou falando, depois desse momento aqui. Todos os treinadores no Brasil, repito, todos os treinadores no Brasil, por todos rodam, os gênios que criticam a rotatividade, agora que apareçam, não se escondam, apareçam agora. Isso por conta da lesão que o Rezende teve, ele não se referenciou à decisão dele de utilizar o Rezende, e sim a quem critica esse modelo de rotatividade por conta desses tipos de lesões, de campos, que ele adota essa questão também de rodar o elenco. Também tem a questão física, de desgaste dos atletas, que também a tecnologia possibilita de ter um acesso à informação, a prevenir esse tipo de situação, e por isso que ele acaba optando por esse modelo de gestão, e é claro, de rodar o elenco. Então gerou muita divergência com relação a isso, e eu acho que é um modelo assertivo de ser utilizado. Está irritado ele, né? É bom que ele está acompanhando as programações. É isso, está ouvindo... É o seguinte, Renato Paiva, você vem com sua cultura portuguesa, que é um pouco mais exacerbada na hora de falar, tenha calma, dá uma segurada, não precisa de tanta ignorância para responder ao coitado do repórter, não sei nem quem foi que fez. Foi Marinho Júnior, meu Deus do céu. Ô, Pucco, logo você, meu filho. E ele nem ficou puto com o Marinho Júnior em específico, e sim com as pessoas que criticaram isso. Eu acho que faltou só uma ligada nessa questão aqui do Renato Paiva, né? Porque ele não se referenciou ao Marinho Júnior também nessa questão em específico. É o seguinte, rotatividade, você mudar, como a gente já falou aqui, a depender do desgaste físico, porque hoje a tecnologia é imensa e ela pode mostrar. O atleta tal tem uma probabilidade grande de se contundir, de abrir o músculo, se continuar com o tal do CK, ok. Mas se você ficar, jogo sim, jogo não, mudando sete peças, você vai ser o primeiro a ser criticado, meu querido, porque futebol é resultado. E para ter resultado, precisa ter encaixe, precisa ter sequência, o time precisa estar entrosado. O Bahia ainda não está jogando futebol que todos esperam, né? O Grupo City e tal, chegou, contratou, está fazendo um grande investimento, mas num campeonato baiano, é obrigação. A partir do investimento que foi feito, o Bahia está nadando de braçada na ponta da tabela. É obrigação, não tenha a menor dúvida disso. A gente quer ver resultado é na Série A, a gente quer ver título de Copa do Nordeste, a gente quer ver na Copa do Brasil disputando uma final. Então, assim, o ano está só começando, você já está muito irritado para o início de temporada. Tem a calma, que as críticas vão continuar acontecendo, como os elogios também. Aqui, por exemplo, você é elogiado praticamente todos os dias, pela sua coerência, principalmente nas coletivas, né? Mas tem que dar uma segurada, né? Dar uma baixadinha aí na bola, a Bel Braga da Bahia. Ela acabou errando aí, falando a Bel Braga, mas era para ser a Bel Ferreira. Mas, enfim, gente, sobre isso, eu acho que ela tem a opinião dela, ela está se baseando no que ela pensa, mas eu acho que foi meio exagerado, né? Com relação ao Bahia, que ainda não fez nem 10 jogos na temporada ainda, e está em questão de adaptações, tem muitas coisas para serem aprimoradas, muitas questões ainda que são criticadas, sim, mas eu não vejo essa questão de rotatividade do elenco como um prejuízo. E não é todo jogo que o Bahia vai mudar 5, 6, 7 peças, né? É bem, é bom a gente ter essa consciência também. Mas, enfim, quero saber o que você acha sobre esse assunto, comenta aí o que você entendeu desse caso, deixa o like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações. Um abraço para vocês e até o próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, tchau.